LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS O Pai DELA É POLÍCIA E QUER VIVER ATRA DAS GRAGES O MAIS FACIÓ TÁ NO MUNDÃO E ELA CHORA DE SAUDADE DESCUPA PATRICINHA POR POR TITO É DESSE JEITO NOIS AMO AS MALOQUEIRA E TODAS AMOS MALUCU O Pai DELA É POLÍCIA E QUER VIVER ATRA DAS GRAGES O MAIS FACIÓ TÁ NO MUNDÃO E ELA CHORA DE SAUDADE DESCUPA PATRICINHA POR POR TITO É DESSE JEITO O Pai DELA É POLÍCIA E QUER VIVER ATRA DAS GRAGES O MAIS FACIÓ TÁ NO MUNDÃO E ELA CHORA DE SAUDADE NÃO ADIANTA COPIAR NÃO, NÃO ADIANTA COPIAR É o gelado na batida Fiquei com a filha do cobaia Teve até a operação Nós baquei gênero 5-7 E as batidas condicionam Feita, feita, golpe no bandido Mas voltou apaixonada Macetei ela todinha pro chão Tá picoronhada Tu vai ficar com saudade Mas não tá se fazendo O pai dela é polícia E quer viver atrás As barge mais fácil estar no mundão E ela chorar de saudade Desculpa, Patricinha, favorisa É desse jeito Nós ama as maloqueiras Todas amam os Maluco Pai dela é polícia E quer viver atrás As barge mais fácil estar no mundão E ela chorar de saudade Desculpa, Patricinha, corn 12 É desse jeito Mas ama as maloqueiras Todas amam os Maluco Mas ama as maloqueiras Todas amam os Maluco Nós amo As maloqueiras Todas amam os Maluco Nós ama as maloqueiras As maloqueiras e todas amam os malucu O pai dela é polícia e quer viver atrás das gás O mais fácil tá no mundão e ela chorar de saudade Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar É o gelado na batida